Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Falange. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao Oruan, Chefin e ao MC Paiva. O Chefin que acabou de lançar a música nova aí, né mano? Uma das músicas mais esperadas do Chefin aí. E já tá no nono em alta aí. E ele explicou também sobre a questão do áudio, que só tá saindo do lado. Falou que é um erro aí do YouTube, né mano? E o MC Paiva que acabou de descobrir aí, né? Que a mina tinha o acesso ao Instagram dele, mano. Vou deixar tudo aqui pra vocês verem. E o Oruan também dando um rolezão aí no Complexo, beleza? Vou deixar tudo no final do vídeo pra vocês verem. A sexta até o final. Mas antes, rapaziada, deixa o like no vídeo pra fortalecer. Lembrando que você que ainda não tem conta digital, você que ainda não tem cartão de crédito e quer conseguir um, acesse o primeiro link da descrição aí e abra sua conta, beleza? Agora fique com o vídeo a seguir. Vambora, fio! Ih, pô de traço! Ai, nóis! Acordo sem res... É nunca! Mano, acabei de ver aqui. Calma aí, tô fazendo stories. Ah, nóis, vem aqui, tem logo meu Instagram logado, tio! Que porra é essa? Fala o quê? Dois anos, um ano atrás? Dois. Dois anos... Ela tem logo meu Instagram logado! Que porra é essa? Já mudei a senha, já falei o quê? Tá maluco, tio! Júlio, fala, você acredita que já entrou ou não? Eu não sei, tava logado no seu Instagram. Mano, não tô acreditando. Tá porreta. Ela falou brincando, eu pensei que ela tava falando brincando. Aí, tem o seu Instagram aqui até hoje, você acredita? Você duvida? Falei, você é louco? Você tá metendo louco. Daqui a pouco ela entrou, apareceu senha, pá. Falei, você é louco? Tudo tipo salvo. Você é louco? Uma boqueta, tio. Quem colocou, né? Faz muito tempo. Ó que que é uma doida coisa. Pica-pau, mano. É o pica-pau dois. Não é uma doida. Mano, ó o short que a mina trouxe. Do Pato Donalds. Tá todo lindo. Bateu, 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 bateu. Esse aqui, né? Eu acho que dá aqui, ó. Mano, essa mina é maluca. Tá focando, eu sou desgraçado. Não tem cabecita. Que louco, mano. Pra poeta. Falou errado. É o Pato Donalds, ó. Donalds. Patolino. Que Patolino, tio. Patolino é o outro, né? Esse aí é o... É o Pato Donalds. O Pato Donalds faz... É, ele que fala assim. O Pato Donalds é o mesmo que o Pato Donalds? Não, o Pato Donalds é o... Esse aqui é... É o... É aquele lá. Contemplem o mago... Com seus... É o... Com o Pernalonga. Ah, na verdade. Viu? Procura aí, proveito. Não, é. Procura aí no meu... O Pato, lindo, é o que fala... E o Pato Donalds é o que fala... E o Pato Donalds é o que fala... Ah, sei, sei, sei. E ele fala assim... O Pernalonga, tio. Esse aqui é o outro, tio. E o Pato Donalds fala como? Não, não vou imitar mais não. Chega. Quer ver? Tinha vários que eu sabia imitar. Eu sabia imitar, sabe o que? Quando eu era menor, imitava o... Só o... Quem que era mesmo? Scooby-Doo, caramba. É isso. Sei, não. Só o... Era assim, a paz de pás. Scooby-Doo, calma. Se consenta, se consenta. Como é? Calma, gente. Não, agora não vai. Tem que ser natural. Vai, tropa. Acabei de vir aqui, ó. Valeu. A música tá em nove em alta. Tá subindo. Só agradecer a Deus. Agradecer aos meus fãs. Como vocês. Valeu. Bora pra cima. O YouTube ainda tá bugado. Por novasão, mano. Já bateu quento. Ouviu lá no YouTube, tá ligado? Tá soltando. Tá liberando a visualização aos poucos. Tá ligado? É aquele pique. Só clicar aqui em cima. Assistir o lançamento pra nós pegar esse um em alta. E é isso. Vambora. Trauma pra quem tá perguntando aí. Porque o áudio só tá pegando só de um lado só. Pro avizão, mano. O bagulho não foi a mixação, não. Tá ligado, rapaz? Foi o YouTube. Que processou o áudio errado. Pelo avizão. Tá dando esse erro. Mas os caras já tá vendo já esse bagulho aí. Pelo avizão. Vai ser resolvido hoje mesmo. É aquele pique pra cima. Ó o bolão. Anota pra cá. Ó o bolão. Ai, bolão. Ai. 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 Caralho. Aqui tem que ser cria, bolão. Anota pra cá. Tá pra cá. Pra cá, porra. Ó o bolão, cara. Olha o bolão. O bolão é de sério. Complexo. Anota. Aí. Que isso? O mal tá aqui no meio do bagulho. Anota. É segredo. Isso aqui é o complexo. Anota pra cá, calça. Vai, tempo. Complexo. Tem que ter a senha, ó. Tem que ter a senha, ó. De robôzão, nós corta e joga. Tem que ter a senha, ó. Vai, bolão. Tem que ter a senha. Tem que ter a senha, ó. Ui. Tem que ter a senha. Ó, bolão. Tem que ter a senha. Crie, 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 crie. Crie, 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 crie. Crie, 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 crie. Ele tem a barra da TV, o canal, é mesmo. Ô, homem. Vem ver ontem, meu homem. Vem ver. 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 Bom dia, princesa. Mas hoje não vai ter plataforma nova, não. Vem ver. Rapaziada, como vocês viram aí, né, mano. A mina realmente tinha o acesso à conta do MC Paiva, né, mano. O acesso ao Instagram do MC Paiva, que tava logado nessa conta dele aí. Ele ficou muito surpreso, né. E também ele resenhando com ela aí, fazendo imitações do Pato Donut, do Patolino, assistindo o Pica Pau. Mano, muito engraçado isso aí. O chefe, né, mano, que acabou de lançar a música aí, já tá no nono e alta aí no YouTube. Já lá tem mais de 250 mil visualizações. Explicou aí a questão do áudio, né. O pessoal tava comentando sobre a questão do áudio, que tava saindo só de um lado do fone e tal. Uma coisa, tipo assim, relacionada a isso. E ele falou que foi o YouTube, que parece que só processou um lado do áudio, alguma coisa do tipo. Mas já tão resolvendo, a equipe dele já tá resolvendo isso aí, pro áudio ficar 100% aí da música Tropa do Flamengo, né, mano. Ouro 1 aí que tá dando rolê aí na favela do complexo, né, mano. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Lembrando mais uma vez aí, se você quer abrir conta aí, ó. Link na descrição, primeiro link. Clica lá, abra sua conta e solicite o seu cartão de crédito, beleza? No mais, é isso, galera. Tamo chegando quase 20 mil inscritos, rapaziada. Se inscreve aí no canal, dê essa força beleza. Ajuda a nós bater essa meta aí. Deixa o like no vídeo. Até o próximo vídeo e valeu!